Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre tudo o que aconteceu no meu aniversário. Eu completei 31 anos aqui na Europa, metade foi na França. Na verdade, tudo foi na Espanha. Mas com as pessoas que eu conheci na França, eu passei um final de semana. E depois, durante a semana, eu fui encontrar meus amigos em Granada. Quem acompanha o canal já sabe que eu e a Bruna, a gente fez intercâmbio em Granada em 2013. Eu fiz um semestre da faculdade lá, depois quando eu fui embora, a Bruna foi. E a gente tem um carinho muito grande por essa cidade. Então eu fiquei muito feliz que esse ano eu tive a oportunidade de voltar pra Granada, passar meu aniversário lá e ainda com pessoas queridas que a gente conheceu na época. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna que a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios. E agora eu tô morando na França. Eu vim em maio pra cá, mais ou menos, final de maio. E a gente fala muito das nossas experiências, dos altos, dos baixos, aprendizados, várias coisas relacionadas à vida fora do Brasil, como é ser um imigrante. E hoje eu vou focar nessa questão do aniversário. Eu vou contar pra vocês tudo que eu passei. E tem uma reflexãozinha aí. Então eu espero que vocês acompanhem até o final do vídeo, porque a edição tá bem legal. No último vídeo aqui de Bia Ritz, eu contei pra vocês que eu saí da Roche Family. Então eu tava estudando, né, numa escola de idiomas. E aí, durante esse tempo, meu primeiro mês, eu fiquei numa Roche Family. E aí eu saí da casa dessa Roche Family. Isso foi numa sexta-feira. Meu aniversário seria na terça. Minha amiga disse que tinha um festival pra gente ir aqui no País Basco e tal. Tinha um amigo do namorado dela, que era DJ, e falou pra gente ir. Eu nem pesquisei, nem nada. Eu só fui na onda dessa minha amiga, porque ela mora aqui, o namorado dela é daqui, né. Então eu falei, ah, vamos. Achei que ia ser um rolê legal. Mas daí vocês acham que a produção ia arrumar um rolê, assim, do além, super legal? O que eu tava imaginando? Um Lollapalooza da vida? Um Coachella? Ai, que dó, gente. Primeiro que a gente dirigiu uma hora, uma hora e meia, até esse lugar, que realmente era no meio da França, País Basco. Mas era real um lugar que as pessoas nem falavam francês na rua. Elas falavam basco, né. Então tem essa diferença aqui. Foi bem específico. Olê. E quando a gente chegou lá, já era um negócio meio aleatório, né. O que tá acontecendo? Meu Deus. Juro pra vocês, eu tava na casa da minha host family uma semana antes e eu conheci o filho dela e ela tava me falando que ia ter uma banda do Brasil que ia vir tocar aqui. Eu falei, ah tá, tipo, X, não sabia que era esse rolê. Quando a gente pisa nesse festival, que já tava tudo meio estranho, o negócio era meio no mato, assim, não tinha lugar pra parar o carro, parecia que era mais família, não sei, gente. Tudo que a gente tava esperando não era. Quando a gente pisa no lugar, tava tocando umas brasilidades, assim, achei meio diferente, né. Mas a gente entrou na fila pra entrar no evento, do nada começa uma música pesadona, não sei se é heavy metal, o que que é. Mas a gente escuta o cara falando em inglês. Ah, essa é a banda do Brasil, Sepultura. Se você viu, Andrés, a guitarra, afortunadamente, é bom, gente. Olha meu aniversário esse ano. No country side do país nosso. Não, bem que eu tô com vocês, gente. A cara tá caindo. A cara do Brasil. Agora que a gente tá aqui, a gente vai lá pro Rodinha Pan. Não, com certeza. Gente, no Brasil eu nunca fui num show do Sepultura. Mas é que estou, num show do Sepultura, no meio do mato. Tem da arena maeta, hein? E tu na rave. Então, aí, é isso, gente. É ele que tá falando agora. Mano, essa é a festa que o filho da minha rosta, o X do além, falou que ia tocar uma banda do Brasil, Sepultura. Pra vocês terem uma ideia, esse festival, aí, essa festa aconteceu atrás de uma igreja, perto de um cemitério, uma música meio heavy metal. Quando a gente entrou, o evento não tava tão cheio. Tava meio X, assim, o povo fazendo rodinha punk. Nada a ver com o rolê que eu imaginei, nem com os rolês que eu frequento. Então, eu olhava, assim, e falei, gente, acho que a gente veio pro lugar errado. Brasil, essa é a coisa mais aleatória. Eu e você, ó. Sinceramente. Minha amiga olhava pro namorado dela, ela falava, eu vou matar você. E ele falou, não, mas vai ter um DJ daqui a pouco, são várias pessoas que tocam. Só que, nada contra, tá, gente? Se você gosta desse tipo de música, beleza. As pessoas têm gosto diferente mesmo. Só que eu não curto tanto. E eu tava ficando atordoada, com aquele batidão na minha cabeça, o povo se empurrando. E também tinha aquele negócio de expectativa e realidade. A gente realmente achou que ia ser, sei lá, um eletrônico, um vibes, com a Tchela mesmo. E não era nada disso. A menina que tava com a gente, da Suécia, ela olhava e falava, onde vocês me trouxeram? E o menino ficou olhando, tipo, ai, que meu amigo vai ser DJ três horas da manhã. Isso aí era o quê? Tipo, onze e meia, meia noite. Falei, ai, eu não vou aguentar até três horas da manhã, não vai dar. Eu me considero uma pessoa bem mente aberta pra coisas diferentes do que eu tô acostumada, do que eu gosto. Mas esse rolê não foi muito minha vibe, não. Aí a gente deu sorte, porque a gente foi em dois carros. O namorado da minha amiga, minha amiga, eu e dois amigos dele. E aí no outro carro tava a Natália, a Ana Paula, que é uma outra brasileira, que tava aqui também, ficou um tempo aqui. E a menina da Suécia, com uma outra da Noruega. Aí eu olhei e falei, ai, tem um lugar no carro de vocês, vamos vazar. Porque a Natália falou, cara, eu não vou ficar aqui. Tá horrível, eu não quero ficar aqui, vou vazar, prefiro dormir. E eu falei, bom, eu também acho que eu prefiro vazar. E aí a gente foi embora, a minha amiga também largou o namorado pra trás. E a gente foi embora. Começou assim o meu aniversário. No dia seguinte, a gente tinha combinado de ir pra São Sebastião. As meninas me falaram, Camila, é seu aniversário, você decide o que a gente vai fazer. Se quiser ficar em Piarritos, a gente fica. Se quiser ir pra Paris, a gente vai. E eu queria ir pra São Sebastião, porque é bem fronteira com a Espanha aqui, né? São Sebastião fica uns 40 minutos da gente. E tem o quê? Baladinha, reggaeton, tinto de verano, tudo que eu gosto da Espanha. Então eu falei, pronto, melhor dos mundos, vou levar minhas amigas de Biarritz pra São Sebastião. E a gente vai curtir uma festa de reggaeton e tal. Fui eu, a Natália, a Ana Paola, a Maitê e a menina da Suécia. A gente foi de carro até lá, né? Durante esse mês que a minha amiga tava aqui, ela louvou um carro. E a gente ficou num hostel, num quarto compartilhado pra cinco pessoas. Hello, esse é o nosso quarto do final de semana, gente. Muito bom, né? Adorei. Olha, gente, até shampoo. Ótimo que eu me trouxe o meu. Chegou em São Sebastião, é uma vibe bem praia, mas não é praia onda igual aqui em Biarritz. Era uma praia sem onda e tava lotado. Mas já numa vibe bem Espanha. É bem diferente, gente. 40 minutos de um lugar pra outro, você já vê que muda totalmente. Eu tô chocada com tanta gente que tem. Amiga, quando a Karine me disse, eu quero ir embora de Biarritz pra mim morar aqui, foi exatamente isso que eu pensei. Mas tá bom, porque aqui não é um em cima da cabeça do outro também, se eu for ver. É, quando for viver o dia, é exatamente assim. É, não é um em cima da cabeça do outro. Dá seu review, Natália. Dá seu review. Mano, eu odeio crianças, pessoal. Eles têm crianças pra todo lado. Só tem condições, crianças e velhos. Posso desfriizar até os velhos, porque os velhos eu posso brigar com as crianças, mas eu não posso brigar com as crianças. É, é bom. É muito escuro. Então, aqui é o nosso rolê e aqui a gente vai ficar. Ah, vou invadindo o rolê inteiro aqui. Não sabemos, mas o cara ainda tem o seu próprio voo. Amiga, um cara de barco ali, do nada. A gente chegou, almoçou, demorou pra gente encontrar um restaurante, inclusive, porque uma pessoa queria comer uma coisa, a outra queria comer outra. Eu sou bem de boa, vou com o fluxo, dificilmente eu fico reclamando ou impondo as minhas vontades, mesmo sendo meu aniversário. E aí uma queria comer tapas, a outra queria comer sushi, a outra queria comer isso. A gente ficou a meia hora rodando, até que a gente achou um lugar que todo mundo conseguiu comer. Com crema desse... Que é um atalho do coração. Quase morrer, cara. Com crema desse eu matei dele país. Vamos pedir isso. Estamos na luta aqui pra entender barras com o Brasil. Não, eu vou pedir um pouco. É tipo manteiga. É, ela falou. Esperava que a experiência ia ser mais mole. Eu achei que ia ser líquido. Eu também. Mas não... O negócio que era pra ser bonitinho, tá terrível. Cagou não ver o vídeo aqui, essa gema. Obrigada. Parece geléia. Aí, mete o caviar por cima. Eu não experimentei caviar na minha vida. Já em sushi não? Em cima do peixe? Não, eu não gosto. Quer botar tudo então? É, eu vou botar pra você e aí eu vou experimentar a par. É bonzão. Mas nem todo mundo tava feliz, então eu tava me estressando com isso. Esse é um ponto de você viajar com um grupo maior de pessoas e pessoas que você acabou de conhecer, por exemplo, e também de culturas diferentes, né? Então a maioria era brasileiro aí, sim. Só que, por exemplo, essa menina da Suécia, ela ficava falando que a gente queria comer, ela não queria. Os europeus, no geral, eles colocam a opinião deles e pronto, né? Então a gente ficou tipo, ai, mano, só quero sentar no lugar, comer e ficar de boa, sabe? Então já rolou mais ou menos um leve estresse, não foi um super estresse, mas pra comida tava todo mundo com fome. A gente ficou na praia durante a tarde e sim, curtimos. Aí, Brasil, saímos da praia, tamo aqui nesse lugar, cenário de filme europeu, no Extra Café, que a galera é bem simpática, gostou da mulher, ela também é bem simpática. Foi bem simpática, diferente de todos os europeus. Ela que diz. Brasil, saímos da praia, a gente vai tomar um gelato com sorvete e agora a gente tá dando umas voltas nas lojas porque aqui é semana de Erebarras, que são os descontos de tudo, sabe? Todas as lojas entram em promoção, então comprei umas coisas aqui, mango. Comprei um tapete de yoga que eu tava procurando também, na França tava muito caro e agora a gente tá procurando a Natália que foi pra Zara. Comprei uma aula na frente, tipo, no banco ou dentro da loja. Estamos perdidos. É isso. As gatas vieram com... sem espaço na mala pra voltar pro Brasil. Nossa, tá gostosa essa noite, né? Tá linda. Aí chegou a noite, voltamos pro hostel pra gente se arrumar e a gente queria ir pra uma balada, né, justamente pra curtir meu aniversário. How are we here? We're good! We are ready to party. Yeah, yeah, yeah. Mas eu tenho que ir. And... I'll show the girls. O que eu gosto é que eu tenho que ir em Jack. As gatas como tão. Não, não é pra crescer a boca, mas queima a boca que nem um filho da puta que é amarelo e vermelho. Qual que é aquela merda daquele papo? A gente se arrumou, foi comer de novo, na janta de novo rolou, ai, onde a gente come e tal. As pessoas não conseguiam chegar no acordo, mas a gente comeu pizza no final. E sentamos num barzinho da praça principal lá. Gente, essa é a praça maior aqui, ó. Deixa eu mostrar. Só barzinho, não tem mais comida essa hora, que já é meia-noite. Mas a Espanha tem muita vida, véi. Eu gosto muito daqui. E as meninas tão tentando desenrolar com os caras ali pra ver se não tem comida mesmo. Inscreva-se. Itália? É só barzinho. Ah, barzinho. Número? Na prática. Ficamos tomando tinta de verano, curtindo e tal. Isso é como a noite começa. Sim. Sim, virou. Brasil, estamos aqui na Plaza Mair de Nova. A gente já comeu, agora estamos no rolê. Vamos de tinto de verano todo mundo A Natália vai de breja E tá uma energia caótica espanhola aqui que eu gosto, entendeu? Tá bom? O que é? Oh, não, vamos cair primeiro O que é em espanhol? O que é em espanhol? Tinto de verano Saúde, amiga Saúde Saúde Bom, arriba Abajo Centro Centro E quem não pode não pode? É onde vai? Ó E depois a gente foi pra balada A balada no começo foi demais Principalmente o primeiro bar que a gente foi Porque sei que quero con usted Quer a gente contigo Hasta a amorecer E aí 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 Tava tocando muito reggaeton A gente tava se divertindo muito Gente, olha a Natália Foi chavecao policial, velho E eu falei, vai amiga, pedir carona pra ele Que a gente tem que andar 11 minutos pra balada Não sei, mano, ela tá lá Ela tá no mesmo grau que eu Vai isso, amaitê Ajuda, ajuda E aí A próxima chaveca também Naaa E o telefono Eu tô um pouco de droga Ok, isso responde muito Bem-vindos, galera Bem-vindos, Brasil Espero que vocês gostem do conteúdo Nesse vídeo Ela tem o número pra ele Amiga, eu achei que ia rolar uma carona pra nós de camburão pra balada E aí Mãe, ele é uma garrafa surreal Me toda desculpa Que eu voltei Que foi o que mais me atraiu Mãe, é que eu não ia falar tipo Então, você é o mais gato que eu tinha Ai papi A mim me gusta maiores Eu sei, eu sei, eu amo as senhores Eu venho na cama e me manda flores Eu não amo as grandes Quem não me vê sem a boca E se querem me rir Eu venho a jogar Loca Depois a gente foi pra uma balada que tava lotada E todo mundo despirocou Eu peguei umas pessoas As meninas pegaram também Tava todo mundo se divertindo Eu não tô aqui na internet pra pintar a vida perfeita pra vocês O meu aniversário não foi muito como eu queria Começou legal, continuou legal Mas depois acabou rolando um desentendimento no grupo E ficou um climão Isso é complicado com amizade de viagem Se vocês forem pensar Eu fui passar o meu aniversário Que é uma data importante Que eu queria comemorar Com pessoas que eu tinha acabado de conhecer Eu cheguei no final de maio Era julho Então tava aí um mês e meio Morando aqui As meninas que eu conhecia A gente não era amiga mais de um mês, né? Tinha gente que eu conhecia menos de um mês E o que eu quero dizer com isso É que elas não eram minhas melhores amigas da vida Mas sim as pessoas mais próximas a mim Desde que eu cheguei Não eram relações profundas De pessoas que já me conhecem Eram relações que eu tava ainda construindo Isso eu tô falando de mim e delas, tá? Pra todos os lados Não vou entrar muito em detalhes Mas rolou um desentendimento Bem focado no fato de eu ter um ônibus Que eu ia sair de São Sebastião Pra ir pra Granada Então eu tava preocupada com isso Mas tava todo mundo curtindo e tal Então não tem muito o que falar Rolou um conflito Só que eu acho que conflitos são bons também Porque a partir do momento que rola o conflito Você vê como as pessoas vão agir Se vão tentar resolver Ou se vão só continuar fazendo marketing diferente pros outros e tal E a partir daí Você vê como aquela pessoa reage na situação Se vale a pena ter na sua vida Ou se não Nesse caso específico A gente conseguiu se resolver E ficou de boa Mas eu tô falando isso pra vocês Justamente pra apontar essa questão Quando você muda de país Você tá começando uma vida nova E você precisa achar seu círculo de amizades Quem são as pessoas que você pode contar Enfim Nessa data específica Eu tava com pessoas que eu não era Muito, muito próxima Mas que eu me identifiquei logo de cara E tal E no final Todo mundo conversou Ficou de boa E sim, continuo amiga das meninas A gente resolveu essa questão Quando eu voltei né Da Espanha A gente conversou também E deu tudo certo O que eu posso dizer desse dia É que no geral A gente se divertiu bastante Valeu a pena ter ido E eu agradeci as meninas Por terem ido comigo Porque querendo ou não Elas saíram de Biarritz Foram até lá A gente fez toda uma tour Pra passar meu aniversário Então deu tudo certo Peguei ônibus pra Granada E lá sim Eu ia encontrar pessoas Que me conhecem há anos Eu e a Bruna A gente morou na Espanha em 2013 Quando eu fui embora em julho A Bruna chegou Pro próximo semestre A gente nem chegou a se encontrar lá Quando ela chegou de fato Mas na época que ela tava lá Ela conheceu dois brasileiros A Jana e o Jonathan E depois eu voltei pra Granada Pra encontrar a Bruna E eu conheci os dois A gente deu muito certo Primeiro a Bruna Era um trio com eles Depois eu entrei no grupo também E muita mesma vibe sabe A gente tava curtindo Granada Na época Todo mundo na faculdade Ia pras festinhas e tal Continuamos amigos Depois de Granada Então a gente se encontrou Eu fui pra Fortaleza Encontrei a Jana lá Porque ela é de lá Depois o Jonathan a gente Encontrou com ele no Rio Os dois foram pra São Paulo Quando eu e a Bruna Morávamos lá Depois em Miami A gente encontrou com o Jonathan No ano novo Recente assim Foi o mais recente de reencontro De 2018 pra 2019 Que eu tava com a Rosa Com a Charlie Com uma outra amiga brasileira A Bruna E ele também tava lá A gente ficou todo mundo No mesmo Airbnb E foi meio que a última vez Que a gente tinha se visto Por coincidência ou não A Jana tá morando em Madrid O Jonathan chegou lá Pra visitar ela A Bruna chegou lá também E aí eles me falaram Camila Vem passar seu aniversário aqui A gente tá indo pra Granada Então peguei o ônibus E fui Alô, Bruneta Vem 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 Ah, Brasil Chegamos Tá me engraçando Tá morrendo Ai meu Deus Eles estão em concordo Eles estão em concordo Eles estão em concordo Como saindo do Outro Leão No Brasil Tô indo encontrar meus amigos Nossa! Que beleza! Descobrou! Ela! Ela sai lá do outro lado, mano! Eu saí e falei, cadê meus amigos? Tô gravando! Não tem ninguém aqui! Oiêê! Como vocês estão? Olha gente, isso é um encontro inédito! Meu Deus! Engranado ainda! Maravilhoso! Adorei! Tá cheirosa? Obrigada! Las tapitas! Gente, estamos sentindo com 21 anos de novo! É muito bom reencontrar todo mundo e todos nós concordamos que a gente gostaria de voltar pra lá hoje em dia. Porque a gente era muito novinho, estudante, cheio de insegurança e tal. E hoje em dia com a cabeça atual, a gente chegou num consenso que a gente curtiria muito mais. Cara, na mesa a gente falou de política, falou de terapia, falou de vida profissional, de vida pessoal, relacionamentos abusivos, várias coisas que quando você é mais novo, você tem sim outra cabeça. E pensa que a gente era mais novo, tipo, 10 anos atrás, sabe? Então o mundo também era diferente. Hoje em dia a gente debate muito mais coisas que naquela época, tipo, era uma época diferente que o povo achava que o pânico na TV era engraçado, sabe? Então pra mim foi incrível reencontrar essas pessoas numa cidade que eu gosto tanto. Bom dia Brasil, ou boa tarde ou boa noite, quando você estiver assistindo esse vídeo. Estamos aqui no dia 4 de julho, um dia antes do meu aniversário. Tô engraçado, muito feliz. Vou mostrar a vista pra vocês, cara. O que que tu achando, Bruneta? Muito feliz, só com um pouco de pensar, com o calor. Mas falando isso, tô muito animada pra gente voltar pra tipateria, baladas. Nossos amigos estão lá na Alhambra agora, né? Não. Eles foram lá turistar. Mas a gente não foi porque acho que não tinha ingresso pra todo mundo pra começar, né? É, faltava um ingresso. E é caro, não é? 14 euros. Ah, não é tão caro. Eu já subi já lá. Você subiu já? Não, não é verdade. Então a gente acordou, tamo num hotel na CAI principal aqui, que é a Gran Via. Demos voltas e voltas e voltas pra achar um lugar pra comer. Até agora a gente não comeu, na verdade. Mas viemos parar no Mirador de São Nicolas, que é uma parte alta da cidade que você dá de frente com a Alhambra, bem bonito. E agora a gente tomou um suco aqui porque tava muito quente mesmo, tá muito quente. E vamos procurar uma padaria que tem aqui perto pra gente comer alguma coisa. Depois dar uma voltinha nas lojas. Não sei se vocês sabem, mas agora tem Rebarras, que é a promoção. Rebarras, hein? E é promoção real, bem barato. E mesmo com euro alto, vale a pena comprar aqui. Vamos fazer umas tours de Rebarras hoje. Rebarras é desconto, promoção. Sale. Descontão, descontão. Então agora a gente vai comer e vou mostrando pra vocês a cidade. Vocês já conhecem Granada, né Brasil? Você já assiste o canal, já conhece. Tem aí três vídeos da gente em Granada em 2019. Boa noite. Agora é um monte de bota. A cidade vem em Nova Iorque. A cidade vem ao Brasil. A cidade é tipo de bota que não vai comer em uma porta. A cidade vem que também. Mas a cidade vem com grana. A cidade vem com uma casa e da minha casa. Eu acho que é um banho o baraine com um barulho. A cidade vem me carruzando aqui, bom, viu? Eu acho que, agora, você vê? Vamos ver! Eu estou aqui. Minha, né? Não vai comer assim? A senhora. Eu gostei. E, agora eu quero fazer parte de aqui. Eu sou. Gente, uma vez a Bruna estava engranada e ela foi pedir sorvete para a mulher e aqui isso aqui chama Conuma, que é a casquinha, e a Bruna pediu conho. Conho de chocolate. Conho de chocolate que é conho pra gente, é tipo uma buceta, entendeu? Você é chocolate. A Bruna pediu uma buceta de chocolate para uma mulher. Agora eu estava aqui, sabia da história da Bruna e falei, Camila, não vai falar conho na minha mente. A mulher falou pra mim, o que você quer? Eu falei, um conho pequeno. Aí eu, não conho, não conho. Eu falei, cara, não fala conho. Não fala, não fala conho. Assim que ela perguntou, eu queria uma buceta pequena. E ontem, quando a gente chegou na cidade, eu falei, ali foi onde eu falei que era um conho de chocolate. Um conho de chocolate, vocês dão bem cuidado. Não fala, não fala, falei. E aí Música 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 Não, não é provando, vou provar com ele bonitinha era o que eu queria fazer então você manifestou então eu com a Abra não viemos tomar cerveja aqui não tinha mais o melhor e ai Brasil meu ultimo vlog com 30 anos porque vai ser 30 anos daqui a pouco falta pouquice aqui na Espanha né no Brasil não tem tempo não tem tempo estamos oieee os papas e os doguinho bonitinhos ai que saudade da gordita saudade da gordita e ai e ai alguém faz uma pergunta fora do que tava no quarto pode e ai alguém faz uma pergunta fora do que tava no quarto ai 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 vamos 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 bebe Me gozo la vida pa' me en la ley Con todas las rolas como Purple Rain Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, gente, tú y sé Me gozo la vida pa' me en la ley Con todas las rolas como Purple Rain Sin nada de flex o jugando games No final de la ley No final de la ley Que chilezo que me duque Me gozo igual a Alita de Coiva No final de la ley É de Anita agora A gente vai jogar uma tequila É de aniversário Anita, por favor Estamos na Tchupi, metade do aniversário é agora, gente Uuuuh Ai, me assisti Assistinha Uuuuh Igualzinho de antes É igualzinho Ai, gente Conta cada um, conta cada um, Juana Um ponto cada um E na quinta era doble, né Gente, é que você ganha um ponto E aí você troca por um brinde E os brindes estão tudo ali, ó Ai, gente O seu é o último aqui, ó Esse é meu Esse é da Bruna Esse é o caviol É Caviol Espera aí, brinda a Bruna Não, eu tô cheirando só, meu Deus Espera aí, tem que gritar primeiro, é Depois embaixo Nossa, derrubaram aqui no meu, hein Que misericórdia Que misericórdia Esse aqui é do Nagral, gente Eu não, esse aqui não Eu não, esse aqui não Uuuuh O Nagral Nossa, gostinho de remédio É o 39, não recomendo não o 39 Muito Agora o 41 tava pouco 41 Nossa Eu tô muito feliz Você não canto do Pablo A Nira É isso A gente correu pro bar Porque tava tocando a Nira A galera começou a dançar Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Tá carida Olá, povo brasileiro Estamos aqui no dia seguinte da balada Meus amigos Uuuuh Sobreviventes Dia 3 Sobreviventes, mas ontem foi só o Esquenta, né? É hoje que a gente vai perder É hoje que é hoje Tenho medo Tenho medo Tenho medo Hoje é dia de começar daqui a pouco já Mas agora a Bruna vai comer Eles já comeram Vamos dar um tourzinho Depois a gente já começa pra gravação Que vocês vão acompanhar Porque eu vou gravar tudo pra vocês Ou grande parte Gente, olha como o presunto é tratado aqui É É Em vitrines ainda não A loja Eu estou trabalhando 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 Trabaja, hijo Trabalhando Aqui que bonito, tinta de verano, gente. Esse vídeo só vai pro canal, daqui o que? Um mês. É, só daqui um mês. A gente bota um negócio... É, eu boto o quadrilhado na sua cara. É, muda a voz. A voz é muito. E aí ele fala no meu lado... Ok, graças. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Eu amo esse papo de alopoma. Aí, Brasil! Vamos esperar um pouco. E aí ele atrapalhou nós. A gente deu uma voltinha em Granada. E a gente foi tomar uns tintos de verano com os nossos amigos. Demos uma voltinha. Vamos comer uma poia. Comemos uma poia. Querida, você gosta? Sim, sim. E os bonecitos, como você gosta? Os bonecitos também? Não, não. Os bonecitos não funcionam. E essa depressa? Olha, carinho. Para mim, você fica mais contenta que vamos dar um peneito. E para chutar aí, para que a gente tenha uma gotita. Ok. Está perfeito. E o churrito, Rosita? Este é perfeito. Ah, Rosita, o que é isso? Para que a gente tenha uma surpresa e a nariz? E como você acha que é isso? Intenso ou moderado? Moderado. Moderado. Sim, sim, sim. E aí, como a gente já conhece Granada, os pontos turísticos não fazem tanto sentido assim para a gente, né? E aí, como a gente já conhece Granada, os pontos turísticos não fazem tanto sentido assim para a gente, né? Sim. Porque gastar em euro também. Então, a gente está passeando por Granada. Gastando em euro também. Gastando em euro, mas... Com comprinhas. Estamos fazendo comprinhas. Com comprinhas, aproveitando as arebarras. Comidas, exato. A gente está em uma fase de arebarras, acho que eu já falei no vídeo para vocês isso. Mas é a época de promoção. Então, é tudo muito barato, gente. Você fala, meu Deus, pagaria 30 euros, está 12? Vou levar. É, 7. Tem coisa muito barata mesmo. E aí, tem um vestido, por exemplo, que eu vi nas áreas do Brasil. Por 200, 300 reais, eu paguei 10 aqui, literalmente. Exato. Então, acaba compensando, sabe? Você cai no marketing do capitalismo, exato. Mas, realmente, está muito barato. Agora, os nossos amigos foram para o mercadinho, né? E a gente vai dar mais uma voltinha. Porque hoje, a gente combinou que a gente vai lá no Mirador tomar uma breja lá para ver o Porto Sol. Dá para ver a granada inteira. Depois, a gente vai nas chupiterias da vida, na balada. Então, a gente está aqui para curtir. Eu gosto dessas viagens que não tem programação, schedule, sabe? Sim. Porque turistar é cansativo. Turistar é cansativo, gente. Exato. É cansativo. Agora, quando você está só... Paciando. É, paciando e tal. Você já conhece as cidades. Nossa, é tranquilo. Eu estou descansada agora. Eu também estou descansada. Está ótimo. Então, mais tarde a gente volta. Nossa, eu escolho o pior lugar para gravar. Porque aqui só passa moto, caminhão e ônibus e tudo. Atrapalhando o áudio. Mas está bom. Até já a gente volta, gente. Isso. É, gente. Estou gostando. É. 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 Agora. É. 9 horas da noite. Mas está de dia. Como vocês podem ver. Porque é verão, né? Então fica de dia. O Alambra está ali de fundo. Dá um susto que a câmera começa a falar. É. 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 que os ferrengues acabaram mais ou menos. Vai acabar. Mais ou menos. É. 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 Vamos fazer um cheers aqui para o meu YouTube, por favor? Não é. Vai, todo mundo feliz com o vídeo, hein? É. 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 Não parece ser bonito. Não parece ser bonito. Bom dia. Eu vou Bruno Lee encher nas研 sent現. A CIDADE NO BRASIL 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 Não pensem que a gente não presenciou E até viveu situações de xenofobia e racismo também Principalmente quando se trata de pessoas Que trabalham em festa, balada e tal Junto àquele negócio, gente, que chama pequenos poderes Acho que vocês já passaram por isso também Pessoas que destratam os outros Por causa do cargo que ela tem Alguma coisa assim, pra mim direto é segurança de balada Em qualquer lugar, eu acho que o mal do mundo São os pequenos poderes, mas lá em Granada Muito disso, não só por conta dos pequenos poderes Mas pelo preconceito da pessoa mesmo Também não vou entrar em detalhes nesse vídeo Pra não baixar a vibe do conteúdo Mas saibam que desrespeito e agressões de diferentes tipos Acontecem sim diariamente Com os latinos, né, então Pessoas da América do Sul ou América Central Com os árabes, tem bastante gente lá Que vem de Marrocos e tal E também com negros Acontece na Europa e infelizmente em Granada acontece também E sim, gente, em qualquer lugar, na verdade Mas tem muita gente que tem essa ideia distorcida De que o lugar é tão perfeito, é tão maravilhoso E hoje em dia talvez eu acho que eu percebo Até muito mais do que, como eu disse pra vocês A dez anos atrás com outra cabeça Outra coisa bem bizarra que aconteceu em Granada com a gente Foi um cara ter seguido, eu e a Bruna na rua A ponto de quase entrar no nosso quarto Foi uma situação bem estranha Que a gente vai trazer em outro vídeo pra vocês Mas independente disso, eu aproveitei meu aniversário ao máximo São 31 anos bem vividos E eu fico muito feliz de poder compartilhar A parte da minha vida com vocês aqui no canal Bom, depois disso a gente voltou pra Madrid Eu peguei um ônibus até Biarritz A Bruna não veio comigo, ela quis ficar mais alguns dias em Madrid E quando eu cheguei, eu me mudei, né Da casa da host family pra um apartamento Numa cidade bem perto daqui que chama Bayonne Foi um novo lugar que eu morei Porque durante a alta temporada Todos os aluguéis estavam super caros E eu acabei achando esse lugar aí através de amigos de amigos Então eu tive que fazer essa mudança E aí eu tinha um casamento na Itália Que eu vou trazer no próximo vídeo pra vocês Eu fiz todo esse tour aí na Espanha Voltei e dois dias depois eu já tava na Itália Então fiquem ligados no conteúdo Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar Segue a gente nas redes sociais também Mila Faria, Bruna Pefaria, MosharBR Lá as coisas acontecem mais em tempo real, né? Aqui no YouTube demora um pouco Mas a gente tá gravando Vai ser tudo editado e postado aqui pra vocês acompanharem É isso galera Um beijo, é nóis Tchau Cara, Granada é tudo pra mim Sério, eu chego naquela cidade e eu penso Que eu tô em casa de algum jeito Eu tenho muitas memórias boas Foi engraçado inclusive Porque a vida continua lá, sabe? Ano pós ano os estudantes estão lá São pessoas que têm a minha idade Hoje em dia De quando eu tava lá 10 anos atrás, deu pra entender? Então a gente foi numa baladinha Pensa que a gente se sentiu bem tiozão na baladinha Mudou tudo, tá? O barzinho ainda é o mesmo Mas os pontes, os rolês legais não são mais os mesmos da nossa época E aí a gente tava nessa balada Que eu nunca tinha ido Que é Nova Andana Era um inferninho assim E do nada surge uma menina Simplesmente ela falou Cara, eu não acredito que vocês estão aqui Eu vim pra Granada por causa de vocês E pelo que ela falou Outras pessoas também Ela tava em Granada E outras pessoas Conheceram Granada Ou estavam lá Porque viram o nosso conteúdo no canal Eu fiquei assim, ó Sabe, é muito chocante pra mim ver isso ao vivo, gente Tipo, saber que o que a gente posta aqui Esse vídeo Vai tocar a vida de alguém A ponto da pessoa Ir lá e fazer um intercâmbio Porque ela se inspirou na gente Então a gente Conversou com essa menina Tiramos foto e tal Encontramos com ela no dia seguinte Ela tava com a bandeira da Espanha dela Porque ela já tava indo embora Julio é uma época que os estudantes vão embora, né E ela tava com a bandeira lá Pros amigos dela assinarem E ela pediu pra eu e a Bruna assinar também E pra mim foi muito louco ver aquilo Falei, cara Que doideira Ela tá vivendo uma coisa que eu falo, né Que foi a melhor época da minha vida E porque ela viu o nosso vídeo Teve contato com o nosso conteúdo Ela tá aqui agora E aí ela postou esse story aqui Achei super bonitinho Falando que a gente inspira uma geração inteira Que hoje em dia tá em Granada Achei fofa Ai, porque que eu tô tentando chorar Então é nessas horas que a gente vê Que o trabalho aqui na internet vale a pena E eu espero que vocês se sintam tocados de um jeito positivo também Com os nossos vídeos Porque é justamente pra isso que a gente tá aqui Vou parar de falar aqui Já tô chorando Tchau 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 Tchau